Estão vivendo em condições difíceis em uma vila no bairro do Roger, aqui na capital. Na semana passada, um grupo de crianças foi socorrido por causa de doenças causadas pela fome. As pessoas que chegam da Venezuela estão, as pessoas aqui, melhor dizendo, de acordo com refugiados, o número de pessoas que chegam à capital paraibana cada dia aumenta. Cerca de 70 pessoas já vivem no local. Eles são uma tribo, uma família. Deixaram a Venezuela pensando que fugiam da crise. Estavam em busca de esperança. Em João Pessoa pedem dinheiro pelas ruas. Vivem em uma vila no bairro do Roger, na periferia da cidade. Sem água, sem infraestrutura, muitas vezes até sem ter o que comer. Na semana passada, a situação estava tão grave que a Secretaria de Saúde do município tirou 14 crianças do local. Os venezuelanos viviam no meio do lixo e as crianças estavam subnutridas. A situação tocou o coração de muita gente que resolveu ajudar. Os venezuelanos receberam comida, botijões de gás, roupas, mas os problemas continuam. Ainda falta muito para ajudar essas famílias. Estamos procurando pagar aluguel. Problema para pagar o aluguel. Não tem dinheiro. Sete dias sem sair, nada. Sem trabalhar, nada. Crianças, idosos, homens e mulheres, todos os dias chegando a João Pessoa e vindo parar aqui, nesse mesmo local onde na semana passada nós encontramos aquela situação periclitante. Cerca de 70 pessoas vindas da Venezuela já estão neste local. E a cada dia chega mais gente. Toda a família, toda, primo, irmão, sobrinho, islamismo, toda a família. Bem, as 10 crianças continuam internadas no hospital no Valentina. E duas que estavam na UTI foram transferidas para a enfermaria. Choveu.